Paz e luz, meu irmão, paz e luz. Como é que o senhor chama? Claudinei Gomes. Claudinei Gomes. Claudinei, o que que estava acontecendo na sua vida? Ela tinha um problema de sinusite, né? Você tinha sinusite? Ela que baixava, doía a cabeça demais. Tinha quanto tempo? Ela tinha bem tempo, mais de anos. Mais de um ano sofrendo com sinusite? Era. O que que o senhor fez? Ah, eu fiz o sacrifício, fui no monte e fui curado dela. Quer dizer que você foi até o santuário, então? Ele foi até o santuário e o senhor foi orientado a fazer um sacrifício. Eu sou do Santo da Revelação, né? Aí fui orientado pela... Por aí era lá e fui no monte. E voa cruz lá no monte, na Gruta dos Milagres? Não, meu, eu fui só na... No mergulho mesmo. Ah, foi no mergulho, os sete mergulhos? Porque os atos proféticos no Monte Manaim, cada ato profético é uma força. Muito grande. Ele foi lá no Rio Sagrado. Então foi no Rio Sagrado que você recebeu a sua vitória. Isso, no Rio Sagrado que eu recebi dele. Acabou a sinusite? Acabou a sinusite. Foi embora? Foi embora. Agora, vale a pena sacrificar? Oh, demais da conta, vale, viu? Olha pra você ver, enquanto tem muita gente aí fora, morrendo com a mesma doença. Porque eu também tinha o mesmo problema que esse irmão tá dando testemunha aqui agora e fui curado. Enquanto tem muita gente aí fora, morrendo com doença. O nosso irmão conquistou a saúde dele. Olha como que é forte. A vitória ele alcançou no Monte Manaim. Quer pedir uma sal de palma bem forte. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero ver a igreja viva, vibrando, glorificando a Deus. Bate palma e dê glória. Vai lá, irmão. Toca aquele sino lá. Vai lá. Toca o sino. Na hora que ele tocar o sino, eu quero ver a igreja vibrando. Ele vai tocar o sino. Bate palma e dê glória. Monte Manaim. Monte Manaim. É o lugar dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa. Vida de uma pessoa. É o lugar dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa.